Quem passa pela rua Israel Pinheiro, na região central da cidade, ainda falando de Valadares, se depara com um dos locais mais populares da maior cidade da região leste, o mercado municipal. E para valorizar ainda mais esse estabelecimento, um projeto da administração pública busca incentivar os comerciantes. Põe na tela. O projeto Afeto no Mercado é realizado periodicamente com o objetivo de valorizar os empreendimentos que funcionam no estabelecimento. O Afeto no Mercado é uma parceria da Prefeitura através do CONTUR, o nosso turismo, que é o órgão que organiza o turismo, para trazer essas pessoas para o nosso mercado, para conhecer verdadeiramente como funciona o mercado internamente, as lojas, produtos e para ver as coisas maravilhosas que existem aqui dentro. Ela acontece aproximadamente de tempo em tempo, de dois em dois meses, um em um mês, depende muito da nossa agenda aqui, como a gente tem disponibilidade. E ela é feita uma rota culinária, ela passa para conhecer, porque tem vários produtos. E o carro-chefe é a culinária, temperos, hortifruti, café, esses produtos mais carro-chave do mercado municipal. Entre as atrações do projeto, a exposição do Museu Itinerante. Traz as ruas, as construções, os colégios, aquelas pessoas que marcaram a história. E para trazer aqui no mercado é um marco muito importante, que aqui estão as pessoas, né? Que viveram nessa época, que tem alguma história para contar, algum familiar que vivenciou, que participou da construção, que trabalhou nas careiras, que colhia a cana. São nomes importantes como Dona Zumira, Arnobio Pitanga. Então, aquelas pessoas que fizeram diferença. A programação agradou quem passou pelo mercado municipal. A gente hoje vive em Governador Valadares, a gente vê como é hoje. E saber como era antigamente é muito interessante. É muito bom. O que você achou de mais interessante nas fotos que você viu? Eu estou vendo ali Dona Zumira. Dona Zumira. Não conheci, mas eu sei da história, né? De quem ela foi. Então, é muito gratificante. Eu, com a idade que eu tenho, eu nunca tinha visto, entendeu? E eu vi aqui, eu fiquei maravilhosa, entendeu? Dona Zumira. As ruas, como eram antigamente, né? Hoje estão muito diferentes, né? Foi ótimo. Esse é o projeto Afeto no Mercado, realizado neste fim de semana. E como a reportagem informou, é realizado periodicamente. Tchau. Tchau.